Música 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 Me fala aí agora Chega mais, chega mais O vídeo agora é Como que foi A nossa noite no aniversário da Ana Luísa E vamos mostrar pra vocês também A nossa estadia lá na casa da Bia e do Xavier Que a gente veio pra cá pra ficar apenas Era pra ficar um dia só Mas olha, recepção, é festa Cerveja gelada, é tanta coisa boa Ficar três dias Vamos passar o final de semana na casa da Bia e do Xavier E vocês vão acompanhar por dia E olha, veja o vídeo até o final Mas antes disso tudo, não esqueça Ó, clica aqui Se inscreva no nosso canal Dê um cadraque E é desse jeito Vocês vão ver no final do vídeo Como que o nosso, o meu Autêntico tio Xavier Nos vai, vai me ensinar Como que vai fazer pra transportar O ovo caipira Chama a vinheta, chama a vinheta, chama a vinheta Me larga Tchau, 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 tchau Música Música Tchau, 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 tchau 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 Tchau, 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 tchau Tomei que você se enganar Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Ei, ei, ei 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 Eu devo dar pra tudo que vai acontecer Mas tudo aí, pensar no meu Selvinha, selva o Thiago Ei, Thiagão Não, oi, parceiro Aê, valeu Esse é meu primo Seis horas e meia depois Duas horas depois Música Música Enquanto isso Não, só ele Pô, tem cuidado Porque a gente tem uma chupada Não, a gente tem uma chupada Vai lá Não, só tá chupando é ali agora Eu vou botar no YouTube Não, a gente não tá chupando Não, a gente não tá chupando Não, a gente não tem uma chupinha Ele fez escova ontem Demorou pra fazer escova Eu fiz escova Afoga ele Eu não faço mais amizade com vocês, não Vai, você usou escovinha ontem? Vai, você usou escovinha ontem? Eu sei Afoga ele, lambarinha Vou apagar não Olha, essa cervejinha qualquer coisa Minha mamãe busca mais O neto mais novo E o neto mais velho Da tia Zezé Só que o novo tá afogando mais velho Olha só, tia Como é que tá seu neto Vavô, eu tô com essa lambarinha aqui, vavô Olha aí, olha o lobari, vavô O neto mais novo e o mais velho O neto mais velho, vavô O neto mais novo Olha Ela vai falar, não faz isso com o menino, não Não, ela vai brincar com ele Olha, não maltrata os meninos Olha o chupão aí Ixi, agora sumiu o neto mais velho Meu Deus do céu Ué, tô aguentando Eu não tô aguentando Amor Asas de águia, amor Olha aí, asas de águia Ai, rapaz, faz as asas de águia Aproveita que enquanto você é novo Você tem água Vai, vai, vamos ver Eu não vou me curar, meu Não, né? Você sofre, eu adoro No dia seguinte Aí, turma Tô com o meu tio Xavier aqui, ó Viemos pra ir embora na sexta-feira E hoje é segunda E é hoje que a gente tá indo E aí eu trouxe o meu tio pra cá E ele falou assim pra mim Que encheu o tanto do carro aqui Pra eu poder ir embora Isso é simples assim, não é tio? É simples o caramba Tio que gastar dinheiro pra caramba E a vontade de ir lá também Eu não posso ir Simples o caramba Tá maluco? Tá maluco Tá aí, turma Tchau pra vocês Partiu Mais tarde 20 minutos depois Aí o carro plotado Sugerido e patrocinado pelo Xavier É importante que toda expedição Tenha a bandeira do seu país E agora Thiago e Wagner Thiago querendo seguir viagem pra gente Mas não pode Tem que estudar Agora a querida Jaqueline Querida nossa Querida de muitos E é uma pessoa maravilhosa E de um coração encantador Duas horas depois Tá chovendo aí Aqui tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo O autêntico Thi Xavier O que você vai ensinar pra nós? Aqui ó Você vai na Na expedição O Iapoque Sempre você vai parando Nessas feiras Que tiver Copa ovo caipira E faça desse jeito Forra de areia Coloca ovo caipira E depois você vem aqui Faz isso aqui ó Joga por cima Ó Olha aí Você cobre De areia Tá beleza Jacaré faz assim Tracajar Tudo faz desse jeito Aqui ó Tartaruga Aí você vai e coloca Aí Ó Depois cobre de areia De novo Você entendeu? Você não coloca Um juntinho Do outro Faça desse jeito Aqui ó Você vai ter ovo Aqui conservado E que Vai te Te dar um suporte Tipo a mais de meia Sem dar problema Mas desse jeito Eu vou comer ovo De Brasil E aí a pó Cachuí É Onde você parar Aí você vai comprando E vai fazendo isso aqui ó Aí você joga areia Desse jeitinho Tá vendo? Você cobre de areia Depois mais ovo E mais areia Desse jeito aí ó Aprendeu essa aí galera Ti Mas Mas isso é simples assim Ti É simples pro caramba Coitado dessa galinha Me levou o moço Sacrifício Pra botar esse ovo Foi Moço trabalho De mil de cem reais Isso aí Mas que é simples Que não Cara O que é Obrigado.